Sabe aquela amiga que quando vai pro rolê não aguenta ver o espelho? Essa daqui vai pra ela, viu? Quando ela passa na rua, se olha no espelho do carro Até no vidro da loja, confere se tá arrumado Lá dentro do provador, a novinha não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda, balança a bunda, balança a bunda Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Eu agora desafio todas as minhas divas A balançar a raba na frente do espelho Vem comigo assim ó Quando ela passa na rua Se olha no espelho do carro Até no vidro da loja Confere se tá arrumado Lá dentro do provador A novinha não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Não aguenta ver um espelho, hein mãe?